Bom amigos do YouTube, eu tenho um canal no LX também, mas eu vou anunciar direto no YouTube. Estou vendendo 100 telhas Pran, estão ali atrás, isso aqui tem chacra, sítio, estão boas, ainda mais ou menos 100. Esse daqui é uns pedaços quebrados, mas as boas estão embaixo, estão ali ó. E mais 4 eucalipto, eu tenho 6, mais 2 eu vou usar, está inteirinho, nós usamos para fazer a laje. Mais algumas tábuas, pedaços, mas tem algumas, essa daqui dá uns 1,5m, ele dá 2m, fina. Essa daqui eu vou usar também. E tem bastante madeira, caibros aqui tem uns 6, 6 caibros de 2m de pedaço. Para você que tem sítio chacra, já dá para você cobrir uma área, ou fazer alguma coisa. Ou mesmo você que queira cobrir sua casa com telha Pran. Eu não sei se essa telha é Pran, você vai ver no vídeo aí, é dessa telha. Ela tá suja, só terra né, mas tá inteira. Vendo tudo isso daqui, 200 reais. Só você me adiciona no WhatsApp, pelo telefone 996-890-860-Sorocaba, para a gente conversar. Que eu vou retirar todo esse material aqui de cima da laje. E a gente pode fazer um bom negócio. Para mim ajudou bastante aqui ó. Construí tudo isso daqui. E agora eu vou... Vou ter que limpar aqui em cima né, para dar os acabamentos. Entendeu? É isso aí. Qualquer coisa me liga no 15996-890-860. Ou adiciona no WhatsApp, para a gente fazer um bom negócio. Obrigado.